A Universidade Federal de Roraima lançou o edital do concurso público para professor efetivo da instituição. Aqui ao meu lado está o coordenador do concurso, o Arlisson Monteiro, que vai nos dar mais detalhes sobre o assunto. O coordenador explica para a gente quantas vagas estão sendo ofertadas. Serão ofertadas num total de 24 vagas, dividido em 23 áreas, com 5 vagas reservadas para candidatos negros e duas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Até quando seguem as inscrições? As inscrições começam dia 26 de fevereiro até o dia 29 de março. E as provas, como é que elas ocorrerão? O concurso é dividido em três etapas. A primeira, a prova escrita, a segunda, a prova didática e a terceira, a prova de títulos. Ressaltando que para o concurso um dos critérios é exigido que tenha um doutorado. A maioria das vagas, o critério é a titulação de doutor, mas há vagas também para graduados. Quem quiser mais informações sobre o assunto? É acessar o site progesp.ufrr.br Obrigada pelas informações. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias. Obrigada pelasилиícas.